Espera, deixa-me sentar. Deixa-me apagar, senão começa a fazer barulho. Que força! Maria no body de todos ninguém, de alguém de um só. Maria no body com body de jovem. Maria só minha, assim de sonho, assim que habito. Maria no body de todos ninguém. Maria no body, mãe, amante, mulher, minha Maria. Maria no body de todos ninguém, nem sabes a riqueza que a gente tem. Maria no body de todos ninguém. Maria só minha, dos filhos também. Maria no body, mais ninguém tem. Partir. Cortar amarras como se ficar fosse já um naufrágio. Ficar como quem parte nunca. Partir como quem fica nas asas do tempo. Ficar como se viver fosse uma morte adiada. Partir. Cortar amarras. Cortar grelhetas. Vencer ameias. Velas ao vento. Olhar o mundo. Descobrir liberdades. Esta a mensagem. Levar o desespero ao limiar. Até erguer a voz sem medos. Até rasgar as pedras e o vento ubre. Semear desencanto. Sorrir à grande utopia. Nascer de novo. Dar o salto. Transpor a fronteira entre o ter e o ser. Imaginar como só os loucos sabem. E então chegaste. Com primaveras nos dedos. E liberdade por nome. Loucas promessas insinuavas. Despontaste como quem acorda horizontes perdidos. Demos as mãos. Sabor de início do mundo. Pendão das palavras por dizer. Esta a revolução. Minha bandeira por desfraldar.